A seguir, Tecnicamente Este é um momento em que você deve reservar para você o de estar em silêncio, saber que nada e nem ninguém vai interromper você. É um momento em que você vai fazer uma introspecção, fazendo toda essa projeção de uma forma silenciosa, mas ativa. Traga o sentimento, o objetivo, o objetivo daquilo que você quer. Qual é o sentimento que você tem em relação ao que você quer? Qual a emoção de sentir que isso já é real? Qual é a ação que você vai tomar para que isso se torne realidade? E vamos então começar. Vou pedir para que você feche os olhos, entrando em contato com a sua respiração. Quando eu digo isso, eu falo para você apenas sentir o ato natural de respirar, percebendo a expansão do seu corpo na inspiração e a contração na expiração. Este movimento te coloca em sintonia com você. E dessa maneira, você vai acalmando e serenando a sua mente. E qualquer pensamento que vier à mente, você vai paulatinamente deixando de lado. Vem o pensamento, você respira. Na inspiração, é como se você soprasse esse pensamento, dando uma ordem à sua mente, de que nesse instante, você não vai se ater a eles. Mas você os recebe, respira e exala. Isso vai cada vez mais e mais te acalmando. Percebendo que sua frequência cerebral foi diminuindo. Que seu corpo vai relaxando e que você está numa total sinfonia com a sua respiração. Percebendo o seu corpo de energia. Agora, você vai ativar a sua mente. Trazendo exatamente o que você quer. Traga à tela mental o sentimento. Quero que você imagine o que você quer. Imagine se nessa cena, você faz parte dessa cena. Qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo? Se imagine com toda força em poder realizar. Trazendo o sentimento. O sentimento de que você pode. O sentimento de vencedor. De que isso é possível. E comece a se imaginar fazendo exatamente o que você quer acontecendo. Acontecendo. Imagine. que essa cena é real. Que ela está acontecendo agora. Que você está presenciando isso tudo. Você está sentindo. Você está vivendo. Isso é real. Isso está acontecendo agora. Tire um comando. Um comando forte. De convicção. Isso é real. Isso é real. Eu estou no comando. Isso. Traga a emoção. Perceba qual é a emoção. Perceba o teu sentimento. A tua certeza. O sentimento de vitória. E neste momento. Traga a ação que você vai realizar. Qual é a ação que vai tornar tudo isso real. Se imagine fazendo isso. Quais são as ações que são necessárias. Para tornar esse sonho realidade. O que você vai fazer. Para o que você quer que aconteça. Seja real. O mais real para você. Fortifique essa imagem. Ergue os braços. Abre os braços. Estufa o peito. Ergue a cabeça. E veja. Veja como o teu corpo sente. Como o teu corpo reage. Como ele traz o sentimento de vitória. De entusiasmo. De certeza. De alegria. Traga tudo isso à sua tela mental. Como se você estivesse. Como se você estivesse. Pleno. Certo. Seguro. Confiante. É isso. Como se tudo isso estivesse acontecendo nesse exato momento. Eternize tudo isso. Sinta a vibração do seu corpo. Sinta a sua respiração como fica. Visualize cada detalhe. Visualize. E sinta. O sentimento que te invade agora. Eu te amo. 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 Eu sou um milagre. 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 Divino Criador. Limpa. Purifica. Liberta. Corta todas as lembranças do mundo. Todos os bloqueios. Energias e vibrações negativas. Transmute essas energias em pura luz. E assim está feito. Eu te amo. 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 Sinto muito. Me perdoa. Eu te amo. Eu me aceito, eu me perdoo, eu me acolho, eu me apoio, eu me aprovo, eu me apoio, eu me apoio, eu aceito, assim como eu sou o eu sou eu amo assim como eu sou o eu sou eu agradeço assim como eu sou o eu sou eu sou o poder eu sou o milagre eu sou luz eu sou o divino eu sou o eu sou e essa foi a nossa reprogramação mental de hoje maravilhoso né eu não sei você mas eu estou aqui vibrando vibrando 600, 700, 800 mil hertz aqui de emoção de alegria de orgulho dentro de mim então quero te dar uma senha no decorrer do dia não importa o que acontecer coisas incríveis então você aumenta aumenta esse poder talvez coisas não tão incríveis não importa você muda a polaridade do que aconteceu diga eu sou o amor eu sou amado sou digno sou digno de amar e ser amado porque eu sou o eu sou e essa é tua senha de hoje durante o dia repita isso quantas vezes você puder quanto mais você repetir mais luz mais frequência mais aumento de frequência no seu campo parabéns por quem você está se tornando parabéns por quem você é que orgulho de você que orgulho da tua transformação das tuas mudanças em cada técnica em cada áudio em cada livro que você lê em cada artigo que você está lendo em cada áudio que você está fazendo percebeu as mudanças que estão ocorrendo então diga pra você eu tenho orgulho de ser quem eu sou isso diga pra você falando pra você eu tenho orgulho de ser quem eu sou muito bem eu tenho orgulho de você parabéns continua continua não importa o que aconteça continua não importa o que aconteça continua porque porque eu sou o eu sou um beijos você está assistindo tecnicamente e o o e o o o o Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar nesse assunto, eu tenho mais duas sugestões incríveis para você assistir que vão fazer muitas fichas caírem aí do outro lado. É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz. Amo você!